A Frente Parlamentar Mista da Telesaúde, criada em setembro deste ano, foi lançada hoje na Câmara dos Deputados por meio de uma cerimônia virtual. A Frente é uma associação de 200 deputados e 7 senadores com o objetivo de unir forças dentro e fora do Congresso Nacional para implementar definitivamente a política de telesaúde no país, melhorando o atendimento à população brasileira. A Telesaúde é um sistema de prestação de serviços de saúde à distância que utiliza tecnologias da informação e da comunicação via computador ou aplicativos. A Frente é presidida pela deputada Adriana Ventura, autora da lei que autoriza o uso da telemedicina durante o estado de calamidade pública. Essa Frente Parlamentar da Telesaúde tem o objetivo de unir todos, ser um espaço de debate, ser um espaço aberto, ser um espaço de construção coletiva para discutirmos telesaúde, telesaúde no sentido amplo, telesaúde que englobe, além da medicina, todas as áreas da saúde. Então a gente está falando de biomedicina, de enfermagem, de farmácia, de nutrição, de fonodiologia, de odontologia, de psicologia e tudo que disser respeito à saúde. É um espaço onde todos estão convidados para propor debates, discussões e para a gente realmente melhorar o nosso acesso e a democratização da saúde. Eu tenho a felicidade, deputada Adriana e deputada Soraya, de ter em Santa Catarina iniciado o processo da telesaúde, telediagnóstico, a partir do eletrocardiograma. Municípios de pequeno porte receberam equipamentos adequados, o exame realizado pelos profissionais da enfermagem e o laudo sendo dado por profissionais cardiologistas. Isso fez com que muitas vidas foram salvas de lá para cá. Por quê? Porque a partir do traçado do eletrocardiograma, o médico dava conduta para quem estava naquele município de 3, 4, 5 mil habitantes, inclusive pedindo o encaminhamento imediato daquele paciente que fez o exame para um serviço de saúde de referência mais próximo ao município. O telesaúde já está presente. Ele é inevitável. A sua iniciativa vai permitir regulamentar essa atividade. A frente pretende discutir os temas relacionados com as tecnologias e inovação na área da saúde, obter subsídios para esclarecer e educar a população sobre os benefícios da telesaúde, manter o diálogo constante com as principais entidades profissionais da área da saúde, além de estabelecer a telesaúde como modalidade permanente no Brasil, por meio de uma lei específica. Atualmente, 27 entidades profissionais de saúde apoiam o projeto e pretendem colaborar com os debates relacionados ao tema. Não poderia começar diferente a instalação da frente parlamentar que não fosse uma teledistância, que unificasse aqui os presidentes das entidades, os parlamentares que estão à distância. Isso nos mostra, mais ou menos, o caminho que vai seguir. O governo federal, desde o primeiro momento, o presidente Bolsonaro e no Ministério da Saúde, hoje com o ministro Pazuello, tem a consciência de que é necessário usarmos essa nova ferramenta que é um processo de evolução rápida, mas, principalmente, para nós, amazônidas, que conhecemos as distâncias, é o isolamento. É muito importante a telemedicina. Mas, por outro lado, nós temos que entender que a telemedicina é um método propedeutico no âmbito do exercício da medicina, mediado por tecnologias. Ela é um ato complementar da medicina. Muita gente está confundindo telemedicina, teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento, uma série de fatores que nós temos que regulamentar, principalmente, de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina. E ela deve estar fundamentada na autonomia, responsabilidade, ética e segurança, principalmente, com autorização do paciente. Muitos colegas médicos, como eu já disse, são contra a telemedicina, mas nós temos que partir do princípio que ela já é uma realidade no Brasil não oficial. E nós temos que regulamentar para dar segurança, não somente aos pacientes, mas também aos colegas médicos e não médicos, profissionais da saúde, que vão trabalhar com essas ferramentas. Eu tenho convicção absoluta que nós vamos ter diferença, e nós vamos fazer dessas diferenças, não motivo de desavença, mas de aprendizado da busca do bem comum. Então, eu vou fazer isso.